Música 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 Que nome? Yes, I'm gonna do a react Dei tweets, alguns tweets que eu fui ver Na net Eu não sei se vou ler o nome Dos twitters Mas como vou reclamar Dos direitos autorais Eu acho melhor eu pôr Como eu dizia, eu vou fazer um red de tweets Mas claro, já fizeram antes CUT! I was the one who came with the idea You took it from me You know who it is It is or it is Mas não tem problema Fazer assim mesmo Não tem problema Meu nome é Alvar Jukuni E ali atrás temos a produção Jukuni Oh my girl Aqui é Alves É isso e hoje estamos aqui para fazer um tweet Um react Fazer um react Estás a me atrapalhar Stop! Não respira E hoje eu vou fazer um react de tweets Porque tweet É cacada Para quem não sabe por que twitter Eu vou explicar Twitter é uma aplicação Que graças a Deus ainda não é da facebook Mas é uma aplicação Twitter, twitter foi feito pelo amor O cara já fez mais do que ser nas peles Mas qual que fez a cena? Exagerou Irmão Massageraste Massageraste irmão Irmão não Ah! Ah! Falando como sou agora Eu vou fazer um react de tweets Que eu fui buscar o twitter Se vos buscar o twitter é na Kstappet O que eu fiz? Eu estou lendo Eu estou lendo O que eu fiz? Eu vou responder Eu vou comentar ou vou interpretar O que eu fiz? Então, sim Então, é um react, baby Oh meu Deus! Na sua opinião, Tarzan já foi feito, porque ali onde ele estava, não havia um marangue, não havia nada, mas está ali aquela gorilla, e aí eu gostei de imaginar um gorilla de meio, e aí... Ah, ah, ah. O que é difícil de perder a pena e depois de três dias volta a saltar? Agora, para me convidar a muito bonita à festa, queremos repetir a comida montana. Assim eu não posso, não pode me chamar na festa porque você quer repetir, se eu Agora que eu penso bem, eu não ia a muitas festas, não me convidava, acalho eu por isso. ARI ou ARIRA, eu estou a comer o Wings de tu, até agora... My name? A única pessoa que eu quero ainda faz educação física, escreva cenário, coração e entrega da série. É da polícia, eu quero denunciar um caso de... Petofilia O Gatão, foram mais educados de terminar a relação. Bebe, o problema não és tu, o Chave, o problema sou eu. Drop Boy, Hugo Cristóvão, tempera tua irmã e nem sou caldo. Como é que é tu, não é? Suárez, qual é a coisa que você nunca deixaria de comer mesmo tornando-se um bilionário? Hum... Mãe do meu braço. Nérola Franklin, Camarão ou Lulas? Mapuno. Rui Carlos, acordei pobre de novo. Mãe, será? Mãe do WWI são reais. Realmente, nigga? Inés, porfão. Inés, Alexandre. O Baboy. Mulher é outra coisa. Ela é reincundível, você sabe. Mas, sendo de tenda, te nego. Sua bruxa. Cara de ovo. Fe de zero. Tá que tiram pausos, Gê. Vocês têm orgulho da pessoa que se tornaram hoje? Pobre, desempregado, filho, engalhado. Poxa, eu tô muito feliz com a pessoa. Tô muito orgulhoso da pessoa que eu me tornei hoje. Eu sou um ícone. Ícone da solteirice. Ícone da pobreza. E o ícone da engalhadice. O que é uma pessoa matura para vocês? Que não lhe chovaram com pedra. Carucinha da água. O que é uma roupa? É um jogo com graça e custou na sua mesa. A mana é top. Tem umas bobs nice. Uma cara de princesa. Ou uma dama não atestes. Mas ainda me manda. Bebe, você disseste que... Queixa. Queixa. A chanta. Porsche. São das suas luzinhas. Maior parte das músicas são em inglês. Que nós só carregamos de couro. Mariana Chantel. Bora vender picolé? Na praia você empurra e eu grido. Demonha. Dama a explorar porque é que vocês não vão depurar e eu gritar. Demonha. Goat. Toda mulher bonita tem um pai mau. Os pais das minhas amigas. São softies. Nenhum dentes tem uma alma aqui. Agora eu te explico porque que eles... Eles parecem dracons. Se tua mãe ou pai tivesse acesso a tua galeria ainda virem na casa deles. Pessoal. É verdade. E agora eu te explico que o outro é o que eu quero. E agora eu te explico. Não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero. Eu te explico. Se eu quero. Não sei o que eu quero. Você é uma mãe grande. Essa aqui é uma... Bebê. Essa gacha aqui é uma goia. Tá chafinha? Antes de olhar o terceiro, é parar, parar. É pessoal, vamos nos proteger do coronário. Vamos tomar muito cuidado. Mesmo, que é verdade. As números já estão começando a disparar. Vamos nos cuidar. Usem máscaras. 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 Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueçam de compartilhar. Deixem o teu like e me ajudem. Inscreva-se por favor. Inscreva-se por favor. Assim eu vou poder crescer. Partilha, porque agora estamos em casa. Eu acho que é uma oportunidade de conhecer muitos youtubers. Como eu disse, eu vou deixar o link. De todos youtubers que eu conheço. O que eu vi, o que eu quero fazer. No twitter ou no youtube mesmo. Então, ya. Tchau, tchau. 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 Tchau.